Nesta segunda-feira o clima no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo é aparentemente mais tranquilo, porém funcionários trabalham com receio de novos motins. A segurança foi reforçada na unidade. Agentes socioeducativos vindos de Vitória ajudam no trabalho dos plantonistas. Alguns menores já foram recapturados durante o final de semana. Eles foram achados em diferentes bairros de Linhares e encaminhados para a unidade. Outros resolveram se entregar por vontade própria. Mesmo assim, ainda existem vários menores infratores desaparecidos. A polícia militar continua realizando cercos pela cidade e região atrás dos fugitivos. A fuga em massa aconteceu na manhã da última sexta-feira, dia 5 de abril, quando funcionários passaram por momentos de terror nas mãos dos internos. Agentes foram ameaçados e feridos por barras de ferro que os menores portavam, além de terem ocasionado danos materiais. A parte interna da unidade foi depredada. A revolta e o medo estavam estampados nos rostos de funcionários, dos parentes que chegavam a todo instante à procura de informações, e também de familiares de internos que temem pela vida deles devido confrontos internos entre gangues rivais. Meu filho fugiu por quê? Porque pegaram meu filho aqui dentro, bateram no meu filho, quase mataram meu filho, machucou um montão de internos. Por quê? Porque a própria casa, a própria agência botou a vida do meu filho em risco. Eu vim aqui, transferindo meu filho, sabendo que meu filho não podia passar para a internação, eles pegaram e passaram meu filho do mesmo jeito para a internação, quando chegou na internação. Eu vim aqui na quinta-feira, passaram quinta-feira, na sexta-feira, eu vim aqui, conversei com a Deuzini, a chefe daqui, ela pegou e passou meu filho, não tirou meu filho da internação. Quando chegou no sábado, juntaram seis meninos, dez meninos, quase mataram meu filho na internação. O filho dessa senhora aqui, quebraram a cabeça dele, está todo machucado lá dentro, e eles não fazem nada para proteger os nossos filhos, já que eles não protegem aí dentro, que dê a custódia dos nossos filhos e manda a nós cuidar dos nossos filhos. Meu filho hoje está revoltado, todo dia revoltado aqui, porque apanhou na cara, e eles não fazem nada para dar proteção aos menores, os menores estão revoltados, não tem roupa suficiente para vestir, não tem as coisas certas para eles terem, que é muito fácil chegar e falar, vou transferir seu filho para a churi, não, que eles tomam uma medida aqui dentro, aqui dentro, e dê proteção e cuida bem dos nossos menores. Eles já fizeram o que fizeram errado, está certo que fizeram as coisas erradas, mas eles estão aqui para pagar o que eles fizeram, então eles têm que dar proteção, proteção para os menores, porque o lado de lá, a internação quer matar o da provisória, isso não pode ser? E um dia após a ocorrência da fuga em massa, aqui na Unidade Regional Norte de Linhares, o diretor-presidente do IASIS, Leonardo Grobério Pinheiro, pediu para deixar o cargo. Quem assumiu o cargo interino foi Lindomar José Gomes. A nossa reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação do IASIS, mas não obtivemos retorno para saber quais as providências que estão sendo tomadas diante do fato e também sobre o pedido de exoneração do diretor-presidente.